Pouco aqui no CT Joaquim Grava, vamos acompanhar. Não vi nosso time tão apático assim no campo. São coisas que acontecem no futebol, como eu disse. Uma partida de futebol vence quem for melhor. Então, eles mereceram vencer, fizeram por onde, mas, como eu disse, a nossa equipe, temos um grupo muito bom. Nós estamos todos chateados pela derrota, isso é normal. Mas, também temos que levantar a cabeça, porque sabemos que nem tudo está perdido. Quando a gente ficou aquela semana inteira jogando, jogo domingo, terça, quinta, domingo, não vi falar que o nosso grupo era bom, que o nosso grupo era forte. Então, por causa de duas derrotas consecutivas agora, ninguém presta, ninguém mais sabe jogar futebol. Então, isso é complicado, né? Mas, como eu disse, nosso grupo, todo mundo aqui, ninguém foge da responsabilidade. Sabemos que temos que vencer, é isso que nos motiva. Então, é claro que a gente fica muito chateado. Mas, aqui ninguém gosta de perder. Aqui temos um grupo de vencedores. Então, é isso aí que não dá mais forças ainda. Então, a gente sabe que precisamos melhorar para fazer um grande jogo na quarta-feira e se classificar. No final de semana, a partida fora de casa, no domingo, contra o Cruzeiro. O Tite deve utilizar os atletas que não iniciaram essa partida, até para dar mais um tempo para a equipe titular possa se recuperar. Jogadores como Emerson Sheik, o Mendoza, talvez até o Danilo, podem entrar nessa partida contra o Cruzeiro. Aí sim, na próxima semana, iniciar com força máxima para o duelo contra o Guarani. E o Gil falou também sobre a questão de salários atrasados no clube. Se isso está influindo ou não no desempenho dos jogadores. Vamos acompanhar. O mais importante é aquilo que a gente faz dentro de campo. Então, a gente tenta entrar dentro de campo e esquecer essas coisas. Então, o meu modo de ver não atrapalha ninguém. A diretoria já deixou bem claro isso para a gente também. Então, a gente tem total confiança no que eles estão falando. Porque ontem não venceu, então criei esse rebuliço todo. Mas a gente está ciente de que vamos jogar diante da nossa torcida. Ciente do que vamos encontrar pela frente. Mas a gente está confiante. Então, a gente sabe que o apoio da nossa torcida é primordial. Então, a gente vai fazer as coisas que a gente vinha fazendo para poder conseguir se placar aí. Para poder nos classificar. Tivemos duas semanas aí para se preparar bem, para fazer um grande jogo. Mas isso acontece. Faz parte do futebol. Nós sabíamos que a equipe deles é uma equipe que tem qualidade. Infelizmente, perdemos uma partida onde a gente não conseguiu jogar. Mas agora é levantar a cabeça e reverter a situação em casa. O mais importante é a confiança que nós temos um no outro. Então, isso aí não nos atrapalha em nada. Nós sabemos da nossa força. Sabemos que temos um bom elenco. Então, nós vamos fazer valer o fator caso agora. Tentar esquecer. Sabemos que é muito difícil esquecer esse resultado que aconteceu ontem. Mas não adianta ficar se lamentando muito. Porque temos um jogo no domingo. E o mais importante ainda é na quarta-feira. No treino de hoje, os titulares ficaram na academia. Só o goleiro Castro, que a gente pôde ver aqui no treinamento. Perguntamos para o Gil. E aí? É hora de poupar, então, os titulares nessa partida do fim de semana do Campeonato Brasileiro? O Gil falou. Não sei ainda, né, gente? Amanhã é que começa o trabalho do Tite visando o Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo. Mas o Gil acha que o Brasileirão é tão importante quanto essa partida de quarta-feira. Não dá também para colocar só um time reserva para poder encarar o Cruzeiro no domingo lá em Cuiabá, não.